Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, trago-lhe uma questão de âmbito local, que diz respeito ao Conselho de Severo de Volga, Distrito de Aveiro, e à semelhança do que aconteceu em várias localidades do centro e norte do país, e refirmo ao mau tempo e à queda de granizo do final do mês de maio, que afetou os pequenos produtores de mirtilos do Conselho de Severo de Volga, dizer, Sra. Ministra, que esta crise pandémica veio a criar a esta região alguns constrangimentos económicos e sociais, falamos de uma região que já enfrentava algumas dificuldades a este nível, e o cancelamento da feira de mirtilos veio ainda agravar estas dificuldades dos pequenos produtores que viram ou veem agora as suas colheitas parcialmente danificadas e aquelas que resistiram não podem escoar naquela que é o ex-libris do Conselho de Severo de Volga, a feira de mirtilo. Sra. Ministra, três questões muito claras, que é, Sra. Ministra, peço desculpa, antes das questões, dar aqui uma nota, que é que o Sr. Presidente da Câmara adiantou a um órgão de comunicação social que estava a procurar estabelecer ligações com o Ministério da Agricultura, e agora sim, Sra. Ministra, três questões, e uma para especificar se houve ou não este contacto por parte do Presidente da Autarquia de Severo de Volga, que medidas vão ser tomadas ou estão a ser programadas e se está previsto ou não um apoio aos produtores de mirtilos afetados por esta queda de granizo no final do mês de maio. E para terminar, Sra. Ministra, dizer que os severenses esperam uma discriminação positiva do Governo e, acima de tudo, do Ministério da Agricultura para verem resolvido estes seus problemas. Muito obrigada.